Vamo lá, vambora! E foi dada a largada! Como sempre, estou em 40º lugar Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário Compartilhe no Facebook com seus amigos Vamo lá, vamo pegar aqui um vácuo maneiro Vamo pegar uma boa posição São 8 voltas aqui no circuito de Dover 400 milhas E esta é a primeira volta 35º, olha, rapaz Quase que eu Quase que eu vou pro saco agora Vamo lá! 31º, 30º 29º Aqui nessa curva requer muita concentração Você tem que controlar bastante o acelerador Tem que reduzir a velocidade Senão você bate naquela mureta lá Ah, meu irmão? Já era Estou lá na� Já estamos na quarta volta, estou em vigésimo terceiro lugar. Esta é a minha segunda gameplay da Nascar Heat Evolution, um jogo totalmente viciante na moral. É o novo jogo da Nascar, já estamos na quinta volta. Décimo sétimo, foi mal. Quase que eu tiro o cara da pista ali, sorte que ele segurou, segurou legal no volante. Cê viu a fumaçada que saiu ali da derrapagem? Caraca! Agora a sétima volta, estou em décimo sexto, vou pegar aqui mais uma posição. Aquela reta ali tem que acelerar bastante para poder pegar alguma posição, porque ultrapassar na curva é complicado. Última volta! Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Realmente não vai dar. Está aí! Está aí! Décimo quarto lugar. Vou ficando por aqui, se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like e o seu comentário. E se liga no canal parceirão do Luan Gamer, o AP Gameplays. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela do seu vídeo. Dá uma olhada lá. no canal do AP Gameplays tem vários vídeos legais que eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu galera! Um abraço para vocês e até a próxima no canal do Luan Gamer. Valeu galera!